Uma boa tarde para você. O mercado do campo começa ao vivo, direto dos estúdios da BMF Bovespa, aqui em São Paulo. E começamos com informações do mercado financeiro, um dia de forte alta para o dólar e queda acentuada para o Ibovespa. O mercado acabou sendo muito influenciado pelo preço do petróleo. O barril do petróleo hoje no mercado internacional teve uma queda de cerca de 4%. Influenciado por dados dos Estados Unidos, que mostraram um forte aumento nos estoques internos. Um aumento até superior ao que era esperado já pelos analistas de mercado. Normalmente, quando o petróleo tem uma queda muito forte, o dólar se valoriza, porque gera uma certa incerteza, uma cautela no mercado financeiro. E os investidores partem, então, para um investimento mais seguro, que no caso é o dólar. Veja só como ficou o fechamento da moeda americana hoje. Nesta quarta-feira, o dólar ficou cotado a R$ 3,17 mais 10, alta de 1,60% em relação a ontem, quando o dólar estava em torno de R$ 3,12. Já o Ibovespa passou o dia todo em queda. Ainda não temos o fechamento do principal índice da Bolsa. Ele encerra as operações às 6 da tarde, mas deve mesmo fechar esta quarta-feira em queda mais acentuada. Ibovespa, neste momento, a 64.845 pontos, queda de 1,36%. A baixa também é provocada por essa questão do petróleo em queda, que puxa para baixo as ações da Petrobras. Hoje, as ações perdem cerca de 2,5%. Além disso, entre as ações que têm a maior queda do Ibovespa hoje estão as empresas siderúrgicas, que têm uma queda bem acentuada de até 6%. Portanto, um dia de alta para o dólar e de queda mais forte para o índice Ibovespa. A Companhia Nacional de Abastecimento realizou hoje um leilão de prêmio equalizador pago ao produtor rural, o PEPRO, para 170 mil toneladas de trigo entre os estados do Rio Grande do Sul e do Paraná. Só que a procura foi muito pequena. De todo este volume, 120 mil toneladas estavam no Rio Grande do Sul e outras 50 mil toneladas estavam no Paraná. Foram adquiridas apenas 5 mil toneladas do Rio Grande do Sul, um total de 4,36% do que o que era ofertado no estado e de apenas 3% do total que foi ofertado entre os dois estados. Essa baixa procura já era esperada pelos analistas de mercado. Segundo eles, a janela de exportação está muito curta agora, por isso que os compradores estão fora do mercado. Não havia mais essa expectativa de demanda pelo trigo da região sul do Brasil. Bom, e começou hoje em Campo Grande a Dinapec, a Dinâmica Pecuária. O evento é promovido pela Embrapa e vai até sexta-feira, dia 10. O evento apresenta soluções tecnológicas para o pecuarista. A repórter Miriam Valadares está no local e traz mais informações de como foi esse primeiro dia, quais foram as principais novidades apresentadas. Boa tarde, Miriam. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a você que nos acompanha pelo SBA. Olha, Rafaela, muitas pessoas passaram aqui pela Embrapa, Gado de Corte, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Foi um evento realmente bastante esclarecedor. Os produtores puderam, obtiveram informações sobre tecnologias. Aqui ao meu lado está o Cláudio Lazzarotto, ele que é pesquisador da Embrapa Agropecuário Oeste, que fica no município aqui de Mato Grosso do Sul, em Dourados. O Cláudio vai falar sobre a produção sustentável de leite. Para começar, Cláudio, como que está essa produção aqui em Mato Grosso do Sul? Boa tarde. Oi, boa tarde, boa tarde, ouvintes. A produção de leite em Mato Grosso do Sul, a própria interpretação desse quadro é um tanto quanto desafiador, haja vista que nós temos um predomínio dos produtores que são agricultores familiares, mas que dentro desse grupo há uma heterogeneidade muito grande de produtores. desde uma eficiência que nós poderíamos considerar excelente, até um grupo de uma grande maioria, que são grupos de baixa tecnologia, de uma eficiência produtiva bastante baixa, e que são o grande desafio da assistência técnica, das políticas públicas, para resgatar, trazer essas famílias, trazer esses produtores, para um âmbito de uma produção que seja realmente sustentável e viável econômica. O que falta hoje ao produtor de leite? Quer dizer, as políticas têm, quais seriam os caminhos para aumentar a produção e também ganhar mais por este produto? Olha, hoje nós temos políticas públicas estaduais voltadas especificamente para fortalecimento da produção leiteira no Estado. Então, já tem os grandes eixos definidos pelo governo do Estado. O que está faltando ao produtor é ele se aproximar a essas ideias do governo, a essas políticas que estão sendo propostas. Para isso, ele tem que mudar algumas situações que nós consideramos, para o grande grupo de agricultor familiar, um tanto quanto distantes ainda, mas perfeitamente possíveis. Ele tem que mudar a gestão da propriedade pública, ele tem que mudar a qualidade, ele tem que aumentar a quantidade de leite produzido na propriedade para se encaixar nesse quadro e para realmente ele não ser excluído num prazo relativamente curto. Porque esse risco de exclusão é bastante claro, já é evidente, já é perceptível no horizonte. Ou o produtor apresenta leite em quantidade e em qualidade que vale a pena ser pego na propriedade e ser industrializado ou ele estará fora do mercado leiteiro aqui no Estado de Mato Grosso do Sul, com certeza. Esta qualidade e também quantidade, a genética é muito importante, mas também a questão do capim. O senhor falava anteriormente, o capim, o produtor precisa realmente olhar para este ponto. Com certeza. Nós temos um quadro em Mato Grosso do Sul que nós temos bastante claro. Se nós melhorarmos a alimentação do gado leiteiro atual, nós vamos triplicar a produção leiteira sem mudar a genética do gado, sem mudar grandes coisas. Então, nós estamos aqui na DINAPEC 2017, a Embrapa Agropecuário Oeste, juntamente com a Agraer, que é a empresa estadual de extensão rural, exatamente trazendo esse tema da produção sustentável de leite, porque nós estamos certos de que o primeiro passo para melhorar qualitativa e quantitativamente a produção de leite é melhorar o fornecimento de pastagem para nós termos qualidade do pasto e, consequentemente, uma qualidade da alimentação e daí afora a qualidade do leite. Então, o primeiro passo é esse. Muito antes da genética animal, nós melhorarmos a alimentação do animal que nós temos. E os produtores, hoje já está no final, a DINAPEC já está se encerrando, mas os produtores que não passaram por aqui, ainda tem quinta e sexta, para poder realmente participar das dinâmicas e também visitar o estando de vocês. Com certeza, essa é uma oportunidade dos produtores rurais virem à DINAPEC. Há uma diversidade muito grande de tecnologias disponíveis, dentre elas uma que dá um indicativo de como produzir pastagem adequada, dependendo das condições de cada propriedade, para que nós possamos ter, de alguma forma, leite de qualidade e leite em quantidade que permita permanecer no mercado como produtor e ganhar dinheiro com essa atividade tão interessante e tão nobre como a produção leiteira. Não tem uma pastagem ideal, certo? É avaliar as condições daquela propriedade. São várias, na verdade, braquiárias, pânicos, são vários ideais. É verdade. Não há uma pastagem melhor ou menos melhor. Nós temos uma pastagem adequada para cada propriedade, dependendo do solo, do clima e do manejo que o produtor dará. Isso nós estamos apresentando aqui na DINAPEC, é isso que nós queremos transferir ao produtor rural. Não existe o melhor, existe o melhor para cada um, não existe o melhor para todos. Ok, muito obrigada por suas informações. E é isso aí, olha, Rafaela, pegamos aqui uma aula com o pesquisador da Embrapa Agropecuário Oeste. Eu volto contigo. Míriam, muito obrigada pela participação. Vocês acompanham mais informações da DINAPEC ao longo da nossa programação e a Míriam volta amanhã com outros destaques aqui. No próximo bloco, você vai ver que os preços do café voltam a subir após dois dias de queda. Voltamos já. O mercado do campo está de volta direto dos estúdios aqui da BMF Bovespa, em São Paulo. E agora com informações do mercado do café. No final deste mês de março, entre os dias 21 e 23, acontece a Fene Café. Realizada em Minas Gerais, na cidade de Araguari, no Triângulo Mineiro, a Fene Café vai apresentar aos produtores as mais novas tecnologias e tendências da cafeicultura irrigada. São esperadas cerca de 200 mil pessoas nos três dias do evento, que devem vir de mais de 100 cidades brasileiras. São aproximadamente 70 expositores e o volume de negócios deve ser superior a 30 milhões de reais. E você também vai acompanhar todos os detalhes ao vivo da Fene Café aqui na programação do Canal do Boi. Agora falando sobre o mercado, após dois dias de quedas mais acentuadas, os preços do café arábica e robusta voltaram a subir nas bolsas internacionais hoje. Essa alta acabou sendo provocada por um reajuste técnico do mercado. Só que mesmo assim, hoje foi um dia de dólar em alta, ou seja, pressão baixista segue no mercado do café. Você confere agora como ficaram os preços negociados lá na Bolsa de Londres. O contrato de março, a 2.163 dólares por tonelada, sobe 0,93%. Maio, a 2.189 dólares a tonelada, tem alta de 0,92%. O contrato de julho, negociado a 2.205 dólares por tonelada, tem uma alta de 0,77% e é a mesma alta para o contrato de setembro, a 2.215 dólares a tonelada. Os contratos negociados na Bolsa de Nova Iorque também tiveram reajuste nesta quarta-feira. O contrato de março voltou ao patamar de 1,40 dólares por libra peso e alta de 0,75%. Maio, a 1,41 dólares por libra peso, sobe hoje 0,74%. Julho, a 1,44 dólares por libra peso, tem alta de 0,73% em relação a ontem. E o contrato de setembro, a 1,46 dólares por libra peso, sobe 0,68%. Então, só lembrando, esse foi um reajuste do mercado de café hoje, após as quedas que foram registradas. Só que a pressão ainda é baixista sobre esse mercado. Principalmente hoje, um dia de dólar em alta, petróleo em queda e a expectativa de uma maior produção aqui no Brasil. Portanto, você confere os preços negociados agora na BMF Bovespa, que acabam acompanhando o mercado internacional. O contrato de setembro, que teve mais de 2.600 contratos negociados aqui na BMF Bovespa hoje, chegou a 175 dólares e 500 a saca de 60 quilos. Uma alta de 0,81% em relação ao preço que era negociado ontem aqui na Bolsa, um dia de recuperação, portanto, para o café. Agora, falando sobre o mercado de soja, as importações de soja em grão da China totalizaram 5,540 mil toneladas no mês de fevereiro deste ano. Um aumento de 23% na comparação com o fevereiro do ano passado. Os dados são da Administração Geral de Alfândegas e Portos da China e foram divulgados nesta quarta-feira. Isso mostra que as compras chinesas de soja seguem muito aquecidas neste ano de 2017. No mês de janeiro, os chineses já haviam comprado mais de 7 milhões de toneladas de soja em grão. E isso porque no mês de janeiro teve um feriado nacional de mais de três dias que fez com que se paralisassem as compras. No acumulado deste ano, nos dois primeiros meses de 2017, as compras chinesas de soja estão 30% acima do que nos dois primeiros meses do ano passado. Mostra ainda uma demanda muito forte. E acontece até esta sexta-feira também, em Namitó, aqui no Rio Grande do Sul, a Expo Direto Cotrijal, que apresenta novidades para o produtor rural. Um dos destaques da feira é um trator, que visa trazer mais conforto para o operador e também economizar combustível na hora do plantio ou da colheita. Quem traz mais informações é Rafael Rocha, do site Agronovas, parceiro do Canal do Boi, na cobertura da Expo Direto Cotrijal. Este aqui é o único trator da Expo Direto Cotrijal 2017 com a direção invertida. A plataforma de operação foi invertida. O sistema foi desenvolvido pela Hidraumar Equipamentos de Estrela. Está aqui o diretor comercial, o seu Astor Schwarzer, para falar um pouco de como funciona este sistema, este trator inédito aqui na Expo Direto, seu Astor. A Hidraumar Equipamentos, visando, mais uma vez, fazer a diferença na Expo Direto e também trazer para o produtor uma ferramenta a mais, desenvolveu uma plataforma dupla de operação para a linha John Deere, linha J. Este trator aceita fácil este tipo de trabalho e ele é muito importante para você poder trabalhar o dia inteiro com uma forageira, por exemplo, sentado de costas para o motor, mas de frente para o implemento. Então você tem um conforto de operação, você consegue trabalhar numa posição ergonômica favorável, você não se cansa e você tem todos os comandos que o trator tem na direção para frente, você tem de ré. E o Copeland System que possibilita a troca de implemento sem descer do trator? O Copeland System é um dispositivo que foi criado para, principalmente, você ter essa facilidade de trocar de implemento, principalmente em pequenas propriedades que tem uma troca de implemento muito grande durante o dia e para fazer essa operação com segurança, sozinho, em apenas 10 segundos. O hidráulico frontal, economia de combustível, que é muito importante nas despesas da propriedade, como funciona este sistema? O hidráulico frontal desenvolvido pela Hidraumar Equipamentos em 2008, ele veio justamente para que você possa conjugar funções, fazer mais do que uma operação ao mesmo tempo. Você consegue acoplar implementos na dianteira e na traseira do trator, trabalhando simultaneamente, fazendo duas operações. Um exemplo bem típico disso, a gente faz na nossa propriedade lá no interior de Estrela, eu uso o rolo-faca simultaneamente com a semeadeira, numa única operação só, sem ter um gasto de combustível a mais com isso. Bom, e você vai acompanhar todas as informações, as novidades apresentadas na Expo Direto Cotrigial, que acontece no Rio Grande do Sul, ao longo da nossa programação, até sexta-feira, com o repórter Rafael Rocha. Agora falando sobre o mercado de soja e de milho, negociado nas bolsas internacionais, hoje um dia de queda para os preços. Começamos com os valores da soja na Bolsa de Chicago, hoje foi um dia de baixa justamente por conta da expectativa do mercado em relação a importantes relatórios que serão divulgados amanhã. Na quinta-feira, às 9 horas da manhã, a Conab e o IBGE aqui no Brasil divulgam os seus levantamentos de safras de grão. Será o sexto levantamento de safras de grão da atual temporada 16-17 aqui no Brasil, feito pela Conab. E às 2 horas da tarde, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulga como será o relatório de oferta e demanda do mês de março. Tudo isso acabou provocando uma queda para os preços. Você acompanha agora como ficaram os valores negociados lá na Bolsa de Chicago. Para março, US$ 10,11 por bushel, queda de 0,36%. Maio, a US$ 10,21 por bushel, cai 0,34%. Contrato de julho, fica em US$ 10,31 por bushel, baixa de 0,33%. Mesma queda para o contrato de agosto, a US$ 10,31 por bushel também. Como eu disse, existe toda uma expectativa do mercado em torno desses dois relatórios, o do Brasil e o dos Estados Unidos, que serão divulgados amanhã, porque os especialistas acreditam num aumento na estimativa da produção de soja aqui no Brasil. Atualmente, a estimativa da Conab é de uma produção de 104 milhões de toneladas e os especialistas já falam agora em 106 milhões de toneladas. Já é a estimativa recorde a maior produção da história do Brasil e isso deve se confirmar nos próximos relatórios. Você confere também os preços do milho lá na Bolsa de Chicago, que hoje tiveram uma queda mais acentuada. A baixa nos preços do milho vem desde segunda-feira, isso porque no domingo os Estados Unidos divulgaram um caso de gripe aviária, isso derrubou os preços do milho, que é a base da alimentação do frango. Só que hoje, essa queda que já vem por conta desses casos de gripe aviária foi mais acentuada justamente por conta da expectativa de aumento na oferta da safra aqui do Brasil e também da Argentina. A produção foi muito boa nesses dois países, na safra agora de verão, e a oferta de milho deve ser mais ampla. O contrato de março ficou em US$ 3,65 por bushel, com uma queda de 1,15%. Maio, a US$ 3,72 por bushel, cai 0,99%. O contrato de julho, a US$ 3,79 por bushel, recua 0,91%. E para setembro, US$ 3,86 por bushel, queda de 0,83%. Essa, portanto, já é a terceira queda da semana para os preços do milho lá na Bolsa de Chicago. Agora, aqui na BMF Bovespa, havia na semana passada um movimento de valorização nos preços, só que agora os preços já começam a cair e hoje também foi um dia de baixa. Para março, R$ 35,29 a saca, a queda foi bem leve, de apenas 0,03%. Já o contrato de maio, a R$ 31,24 a saca, cai 0,22%. Setembro, a R$ 30,00 a saca de 60 quilos, cai 0,27%. E nos últimos negócios, o contrato é negociado a R$ 29,80 a saca. E para novembro, R$ 30,29 a saca de 60 quilos e uma queda em relação a ontem de 0,26%, mais um dia de baixa, portanto, para os preços do milho, justamente por conta dessa oferta maior agora com a colheita da safra de verão que segue sem maiores problemas no Brasil. No próximo bloco, você vai ver que hoje foi o lançamento do 12º Encontro Confinamento, Gestão Técnica e Econômica. Voltamos já. Mercado do Campo de volta, direto dos estúdios aqui da BMF Bovespa, em São Paulo. E começou hoje, em Ribeirão Preto, o 12º Encontro Gestão Técnica e Econômica, o encontro que é realizado pela Coan Consultoria, em parceria com o SBA. A nossa equipe já está em Ribeirão Preto, desde a parte da manhã. O evento teve abertura às 2 da tarde. Nós teremos a cobertura completa, ao vivo, durante toda a programação do Canal do Boi. De hoje, até sexta-feira. O repórter Daniel de Paula conversa ao vivo agora com o Rogério Kuan, que é um dos organizadores do evento, diretor da Coan Consultoria. Daniel, uma boa tarde para você. Como foi esse primeiro dia do encontro, confinamento, gestão técnica e econômica? E o que a gente pode esperar também até sexta-feira? Boa tarde, ou quase boa noite para você, Rafaela, e a todos os que acompanham o Mercado do Campo. 6h e 3h, horário de Brasília. Ainda estamos no primeiro dia deste 12º Encontro Coan, de confinamento, gestão técnica e econômica. A gente fala Coan porque a gente lembra dessa figura que está aqui do meu lado, nosso anfitrião. Ou posso dizer que é um dos nossos anfitriões, porque ele sempre faz questão de dizer que nunca anda sozinho. Aliás, ninguém anda mesmo sozinho, nem o produtor, nem as indústrias, nem os fornecedores do insumo importante, que é a informação. Por isso, esse encontro é mais ou menos um start para a temporada das contas da pecuária, Rogério. E eu acho que, não sei, você é um especialista para falar, mas a gente conversou com tanta gente que já está por aqui hoje. É o dia de pré-evento, um programa especial nesse primeiro dia. O pessoal está animado. Boa tarde, boa noite, Rogério. Boa tarde, Daniel. Boa tarde aos nossos amigos que estão nos assistindo. Realmente, nós estamos iniciando as atividades numa pré-conferência do 12º Encontro Confinamento de Gestão Técnico e Econômica. Uma grande iniciativa nossa, né, Daniel? Já estamos há 12 anos nessa empreitada, numa parceria fantástica com o SBA. E eu posso dizer que nós estamos começando com boas discussões. É um cenário para muitos pecuaristas, muitos técnicos, um cenário bastante adverso. Nós não temos um cenário ainda muito definido do que vai ser o mercado de reposição. O cenário também não está definido quanto ao mercado de grãos, embora as perspectivas sejam muito boas, né, desde que as chuvas e as expectativas se confirmem, né. E nós estamos vendo, né, Daniel, um cenário, eu diria, bastante desanimador quando se pensa em remuneração da rouba do boi gordo. Há já visto, nós estamos caminhando para a safra. A gente não sabe se a safra, que é o momento de menor precificação da rouba, acontece em abril, se ele acontece em maio, se ele acontece em junho. Então, sabe dizer que mês que vai ser. Mas é um cenário bastante, eu diria, delicado, né. Nós não temos uma posição do figurífico muito bem definida, de fazer boia termo, de fazer algumas operações vinculadas à BMF, porque as operações não têm liquidez. Então, é um momento de muita introspecção e de informações. Então, esse encontro, como você bem disse, Daniel, ele vem de encontro para abrir, na verdade, a pecuária de corte nacional. Nós temos o cuidado e preparamos aqui, eu diria, temáticas, discussões com grandes especialistas de mercado, exatamente para que o pecuarista que participa do evento, que está nos assistindo, que ele tenha informações de relevância para tomar decisões assertivas para o processo de produção pecuária, seja cria, seja recria, seja engorda-passo, seja engorda em confinamento. Então, nós estamos aqui, realmente, para encontrar soluções, encontrar estratégias de resultado para a pecuária lucrativa, Daniel. E esse é o propósito. Defender o cara, né? Porque, afinal de contas, e a própria indústria, e o fornecedor desse insumo e informação. Todo mundo tem que estar caminhando junto, a gente conversou com várias pessoas aqui já hoje, e se a gente trouxer do balanço do ano passado, do encontro, para cá, é muito volátil. Tem isso também. Estamos sujeitos a clima, estamos sujeitos a sanidade, estamos sujeitos a política, estamos sujeitos a tanta coisa, aquelas mosquinhas que rolam em volta da gente, tem que estar cuidando de tudo. Mas é por isso que essa aqui é uma defesa que existe. Por isso que tem tanta gente aqui já. Queria que você falasse agora especificamente do programa. Porque nós temos aí três dias de debates muito bacanas, marcados, como sempre, uma agenda extremamente pesada, como a gente diz de pista pesada, quando vai para o julgamento, aqui na pista aqui, na conferência também. Bom, nós tomamos cuidado, Daniel, como você está avaliando aqui. De amanhã, já iniciamos a atividade hoje, estamos finalizando o dia, né? Estamos com uma temática aqui sobre estratégias de recria e terminação. Amanhã a gente começa o dia, eu diria, para discutir mercado. Então, nós temos amanhã uma temática sobre mercado com quatro especialistas que vão estar discutindo realmente o que são as tendências do mercado pecuário. Como que é esse ciclo pecuário, que tem uma durabilidade de oito, nove anos, cada ciclo de alta e de baixa. Como que é a influência do ciclo econômico na pecuária de corte? O que é a tendência para os próximos meses? A conta do primeiro giro fecha, não fecha? Nós temos que agora focar a tecnologia de produção a pasto, prévios ao confinamento. A recria vai ser mais intensiva. Eu tenho que pensar e fazer uma boa reposição agora. Já visto que a tendência de remuneração da rouba de boi gordo para maio, junho, ela é baixa e, consequentemente, a reposição é favorável. Então, tudo isso, tudo isso. Nós vamos estar fechando amanhã com essas discussões e apimentando um pouco essa discussão. Porque nós vamos ter dois players de mercado, que é o Fabiano Tito Rosa, do Minerva Foods, discutindo e participando da mesa redonda, e o Fábio Dias, do JBS, que nós chamamos retamente para mostrar um pouco da posição do figurífico em relação ao mercado. O que o figurífico está enxergando? Quais estão sendo os desafios de colocar carne bovina lá fora, principalmente diante de um câmbio desfavorável, diante de um consumo de carne que retraiu para casa de 30 kg per capita ano. Então, tudo isso, nós vamos estar fechando a discussão na manhã de amanhã. Só um rapidinho, eu tenho que dar esse testemunho, porque esse é um encontro em que a indústria fica mais próxima do produtor e dos técnicos, porque aqui há essa congruência. E isso que é legal no encontro de confinamento organizado pela COAM, que a gente está sempre junto, porque aqui, o olho no olho, isso que é bacana. Exatamente. O objetivo desse encontro é reunir a cadeia da produção da carne bovina. Nós vamos ter fornecedores de matéria-primas, de insumos, colocamos o figurífico, colocamos o pecuarista, colocamos as empresas que estão vinculadas ao mercado futuro para realmente ter uma discussão proativa, para encontrar, vamos dizer, oportunidades, estratégias, discutir sobre as tendências, para que todo mundo realmente tenha a oportunidade de fazer bons negócios no ano de 2017. Então, o objetivo desse encontro é isso. Começa com discussões de mercado, a gente parte para o período da tarde e de amanhã, discutindo tecnologias com produção a pasto, na recria, na engorda, estratégia de suplementação, vamos falar da parte sanitária, da parte de manejo. Então, assim, nós vamos estar abordando toda a parte do pilar da produção animal, não só a parte sanitária, mas também a parte nutricional, a parte de grande relevância para a produção, que não está diretamente acionada, mas é importante para a cadeia como um todo, que é a parte mercadológica. Enfim, Daniel, são dois dias aqui que quem está participando vai vir com a caixinha de ferramentas vazia e vai voltar com ela transbordando de informação. E ainda por cima, essa transparência que é disponibilizada num encontro como esse, de quem vem trazer suas dúvidas, de quem vem solucionar algumas dúvidas e receber dessas dúvidas uma pauta para continuar trabalhando, fica martelando aí durante o ano, porque você tem um material muito bem compilado pela Corre Consultoria, que é distribuído para todos os que participam. O que você falasse sobre isso? Porque isso vira um documento. Sim. A gente tem o cuidado de pegar essas palestras, transformar ela numa forma leve de fazer download da nossa plataforma online, de forma que as pessoas que não puderam participar do evento tenham disponibilidade de estudar esse material, entrar em contato com as pessoas, com a gente, inclusive, de se informar do que está acontecendo no mercado e como ele pode se antever as tendências do que vai ser o cenário da P4 de Corte Nacional em 2017. É um parâmetro muito grande, é um norte que se dá em um evento como esse. Ah, mas só março. Os caras falam que o Brasil começa a funcionar depois do carnaval, o carnaval já passou. O meu ano começou de primeiro, não sei o seu. Eu sei que começou cedo. Nós começamos muito tempo, né? Estou planejando todo esse evento com esse cuidado dos temas, dos profissionais, dos especialistas que estão aqui realmente colaborando com as informações de relevância para que o pecuarista possa tomar decisões, eu diria, rápidas e assertivas para o negócio pecuário dele, que tende a ser, como todo ano é, né? É bastante, eu diria, volátil, indeciso. Nós estamos começando o ano em um cenário bastante, eu diria, adverso. Então, estamos aqui para discutir tendências, cenários e oportunidades. O doutor Gustavo da APTA agora, pouco, da Agência Paulista, estava dizendo o seguinte, até 12 anos atrás, 10 anos atrás, menos até do que isso, se você errasse um pouquinho, você ganhava um montão. Agora, se você errar hoje um pouquinho, você perde um montão. Quer dizer, olha o que é a evolução. E essa evolução, nesses últimos 12 anos, que está acontecendo o encontro de confinamento organizado pela Coan, sempre para nosso orgulho, viu, Rogério? Quero falar isso em nome da nossa direção. Essa parceria é muito bacana, uma organização exemplar, que é primeiro mundo em termos de fornecimento dessa matéria-prima, que é básica para tudo, que é a informação. Que tudo corra do amanhã, vai estar coaiado de gente aqui, viu? Vai precisar de pão de queijo para a boca, você sabe disso, né? Realmente, Daniel, nós estamos com a caixa ceia, já passa de 500 e poucas inscrições, eu já até perdi a conta, porque não para de chegar na nossa plataforma. Eu até hoje vou me dedicar bem mais à noite para realmente fechar as inscrições e amanhã preparar todo o material com muito carinho para 530, 540 pessoas que vão estar conosco amanhã aqui, um público, eu diria que a cada ano vem superando, né? Ano a ano. O que mostra que não é só a tradição, não é só a parceria com a consultoria e a SBA que constroem o sucesso desse evento. São as empresas que estão patrocinando, são os pecuaristas, são os técnicos que, ano a ano, nos honram com a participação, com discussões de alto nível em prol de uma pecuária competitiva e rentável. Eu vou falar nas costas, porque eu sou o homem de falar pelas costas. O cara sabe muito e ele merece todo esse movimento que nós estamos vendo aqui. Então eu quero te agradecer em nome mais uma vez do SBA, de toda a equipe. O nosso Gulliver, que está ali atrás, já comeu um tonelada e meia de pão de queijo e está esperando a festa. Amanhã tem festa aqui, viu, Rafaela? Se você tiver um tempinho aí, pega o seu helicóptero, vem a Ribeirão Preto, 300 km, dá uma hora de voo fácil se você chega aqui, porque vale a pena, vai ter bastante gente para a gente conversar. Obrigado, Rogério. Toca daí, Rafaela, daqui a pouquinho a gente volta. Eu, Jorge Zaidan, está aqui João Pedro Coutidiz, entendemos um tapete vermelho para que ele venha comentar os números da pecuária do Brasil daqui a pouquinho no programa Pecuária BR. Rafaela. Muito obrigada, Daniel. Muito obrigada, Rogério, também, pela sua participação aqui no Mercado do Campo. Você acompanha agora todas as informações do encontro Gestão Técnica e Econômica lá em Ribeirão Preto, no Pecuária BR. O Mercado do Campo fica por aqui e nós voltamos amanhã às 5h35 da tarde. Tchau. 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 Tchau.